Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu construí as duas maiores rampas do Minecraft São rampas que impulsionam os veículos que passam por cima delas E a gente vai testar elas com motos, carros, até mesmo aviões e barcos Tem uma rampa que tem a subida bem mais íngreme e tem aquela outra rampa que tem a subida mais tranquila E se vocês olharem, as duas rampas vão até a altura das nuvens, são muito altas Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, edons, construções completamente em cenas como essas E muitas outras coisas de Minecraft Eu acho que eu até vou tentar colocar a ovelha em um barco e fazer o barco subir essa rampa Vai ovelha! É só eu colocar uma ovelha aqui e depois colocar um barco logo atrás Por exemplo, aqui e empurrar ele Vai barco! Vai! Vai! Então eu vou entrar no barco e fazer ele subir Não, ele não vai! Isso porque galera, essa rampa só funciona com veículos Veículos que tem rodas, não entidade O barco é uma entidade A ovelha também é uma entidade Sai daqui ovelha, vai lá se inscrever no meu canal Sai dessa rampa Então, eu separei alguns veículos que a gente pode usar nessa rampa Aqui no meu inventário, se vocês olharem, tem várias caixas Cada uma dessas caixas carrega algum veículo muito diferenciado Por exemplo, eu peguei algumas aleatórias sem nem olhar o que tinha dentro Vamos ver a primeira, que é um barco Um barco, um bote Não, isso não me serve Vamos ver outra Essa tem um quadriciclo Ah, o quadriciclo já é mais legal E se vocês repararem, tudo sai dessas caixas branco Mas a gente pode também pintar esses veículos Por exemplo, se eu chegar em uma bancada de trabalho E levar uma lata de spray com vermelho Eu vou tirar latas de spray vermelhas Sendo que daria pra fazer isso de qualquer cor Qualquer cor que tem decorante no Minecraft Aí a gente pode chegar com a nossa lata de spray no quadriciclo E pintar ele E agora eu tenho um quadriciclo vermelho E eu vou subir a super rampa com o quadriciclo Pera aí galera, vamos alinhar ele bem com a rampa Isso aqui eu deveria ter feito um pouco melhor Deveria ter feito um espaço pra gente alinhar com a rampa Mas não tem problema E vamos lá Em 3, 2, 1, já Aê Tô subindo a super rampa É meio difícil de manter ele reto Mas eu vou conseguir Eu não vou chegar no final Aê Caí aqui no meio das ovelhas Que que foi ovelha? Nunca vi um quadriciclo voador Vamos ver o que que eu tenho de caixas aqui também Eu tinha aberto a segunda É essa É uma banheira Pra que que serve essa banheira galera Vamos entrar na banheira E a banheira anda É uma banheira móvel E ela voa também galera Olha só É uma banheira voadora Vamos então mirar ali na nossa rampa Agora eu vou descer um pouco Deixa eu descer mais Que que eu tenho que apertar pra descer mais Ah não Não minha banheira foi embora Volta aqui Vem cá banheira Não foge Vamos ir agora naquela rampa Que é um pouco mais íngreme Nossa banheira é muito difícil de controlar Ah para 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 Ah não galera Banheira não tem ré Banheira só anda pra frente É que nem foguete Então vamos tentar ir na direção da rampa Não mas ela muda de direção muito rápido Ai 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 Agora Deu Deu galera Deu Uou Vamos ver a outra Que é Uou Que que é isso É um carrinho de bate-bate É um carrinho de bate-bate galera Olha só que incrível Pera ai Para isso ficar melhor Eu vou limpar essa área na frente da rampa Vamos deixar tudo plano Porque ai fica melhor de eu ir na direção da rampa Não tem toda essa terra E essa grama me atrapalhando Beleza Acho que assim está melhor E agora sim Deixa eu pegar meu carrinho de bate-bate Que ele não consegue subir blocos Não Não ele está preso aqui Então vamos colocar outro carrinho de bate-bate Beleza Vai sim Esse aí Eu posso até pintar de vermelho Já que eu já tenho tinta vermelha E entrar nele Para pilotar o carrinho de bate-bate Com uma semente na mão Vai Não 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 Errei a mira Tem que deixar o carrinho perfeitamente alinhado com a pista E agora sim Vamos lá Até a altura das nuvens Com o carrinho de bate-bate Só que ele está meio lento galera Ele está meio lento Ele não funciona bem com essa rampa Ai 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 Cai Vamos ver o que mais tem no nosso inventário Tem esse Que é um carrinho de cortar grama E tem esse outro Que é um carrinho de golfe Esse carrinho de cortar grama Eu sei que eu posso ligar ele em um reboque Acho que esse aqui é o reboque Não É outro carrinho de cortar grama Esse aqui Esse é o reboque galera A gente pode pegar o reboque E ligar ele no carrinho de cortar grama Assim Beleza Eu vou pintar os dois Com essa cor ciano E vamos pilotar o carrinho de cortar grama Olha que fantástico Agora é só alinhar com a rampa Mais ou menos assim Sai da frente outro carrinho Beleza Estou alinhado E vamos lá Vamos subir a super rampa Não Meu reboque está ficando para trás galera Ele desconectou Mas ele está vindo igual Ele está vindo igual Vai Eu ainda estou levando o reboque Vamos cortar essa grama Para as ovelhas Ficarem melhor aqui nesse pasto Vamos cortar toda a grama Eu estava usando aquela rampa Que ela é mais inclinada Vamos usar essa Que é um pouco menos inclinada Que eu acho que a gente pode conseguir Ganhar mais velocidade E eu vou também aumentar um pouco Esse caminho antes da rampa Porque aí a gente consegue alinhar Os nossos veículos melhor E já entrar na rampa com uma velocidade Eu acho que isso vai funcionar bem E agora a gente tem os veículos mais legais O primeiro deles é o kart Esse aqui é o meu preferido Galera Já preparei uma tinta amarela Para pintar ele E vamos lá Subir a super rampa Esse aqui sim Vai dar um efeito legal galera Esse sim Deixa eu até ir para trás um pouco Pegar uma distância E vamos subir Em 3, 2 Não Para, para, para Antes de eu subir essa rampa com o kart Eu preciso que todos vocês Se inscrevam no canal Quem ainda não é inscrito E deixa o like no vídeo Deixem muito like no vídeo Se vocês querem mais vídeos como esse Subindo rampas insanas No Minecraft Com os melhores veículos do jogo Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse kart Dar uma ré E acelerar Vai kart Nossa Ele vai muito rápido Até perdi o controle dele Pera aí galera Vamos fazer tudo de novo Deixa eu voltar lá Não Travei Travei Mas eu já sei o que eu posso fazer Eu posso pegar o meu kart E aí eu vou carregando o meu kart De volta lá na pista Eu não vou abandonar meu kart Eu sou super forte Eu consigo carregar meus veículos Acho que eu deixo o kart Mais ou menos aqui Beleza Só entra nele E agora deixa eu ficar bem alinhado Porque antes Eu entrei meio torto E eu perdi o controle Vamos assim Vai Não, não, não Tô torto de novo galera Não Eu sei o que eu vou fazer Para deixar alinhado Eu vou colocar aqui Uma linha amarela Assim Usando esse concreto Beleza Deixa eu jogar fora E agora sim Eu posso pegar o kart E ficar bem alinhado Usando essa linha Como referência Vamos um pouco para trás Assim E agora Aqui vou alinhar Com a linha Mais ou menos assim Assim tá perfeitamente alinhado É Agora Só ir um pouco para trás E para frente Vai Aí galera Agora tá indo retinho Ficou perfeito Vamos chegar lá no final Esse aqui foi o mais rápido Até agora Vamos ver o próximo Que é O jet ski Nossa Vamos subir com o jet ski Vai jet ski Aí Tá subindo galera Tá subindo Só que tá subindo lentamente Porque não tem água E agora tá descendo Não Vamos testar agora Com a moto Essa super moto aí Que é uma moto Bem pequena Vai moto Ela vai rápido também galera Ela vai rápido E o bom É que eu não perco Tanto controle Que nem um pedrões com o card Nossa gostei Ah eu peguei um ovo de galinha Eu vou tirar o ovo de galinha Naquela ovelha Nasceu uma galinha Não E olha esse outro que eu tenho É o trailer É tipo um ônibus Vamos pintar ele Assim Ali atrás Tem o que parece ser um ar condicionado Legal Vamos viajar Com essa rampa Nossa muito bom Vai Vai trailer Não 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 Tá caindo pro lado Tá caindo pro lado Beleza Na verdade Eu não sei dizer Se isso é um motorhome Ou se isso é um ônibus Me parece ser um motorhome Próxima caixa Tem um avião Nossa galera Vamos tentar subir Essa rampa Com um avião Eu vou pintar O meu avião De verde Beleza E vamos lá Talvez se eu for Um pouco pra trás Ah não O avião não tem ré Então a gente só pode ir pra frente Vai avião Nossa O avião funciona mesmo Na rampa Quando eu chegar lá em cima Eu vou decolar Aê Tô voando E agora deixa eu tentar fazer um 360 no ar Não Não tô caindo Esse avião não dá pra fazer muitas manobras Não dá pra nem virar de cabeça pra baixo Se eu fizer assim a gente desliga Não Liga motor Liga Beleza Ligou E agora eu vou pro lado avião Sai Não 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 Meu avião vai explodir Ele sobreviveu galera Mas nada também que a gente não possa dar uma pequena ajudinha Minha beleza Não 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 Entrei no avião Sai 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 Explodiu Explodiu Agora sim Olha lá as minhas duas rampas Que coisa bonita Outro que tem é Ah essa moto de entrega Parece a moto do correio Vamos lá Tenta espaço nela atrás Pra levar encomenda Não tô perdendo o controle Calma 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 Beleza Me mantive no meio Consegui me manter no meio Vai moto Ah não Eu preciso de mais velocidade Eu quero mais velocidade Tem uma caminhonete Uma caminhonete galera Vamos atravessar Não Não Entrei na parte de trás da caminhonete Deixa eu até pintar de amarelo Ou de verde O que vocês preferem Amarelo ou verde Digam aí qual cor vocês preferem Pra pintar os veículos Aí nos comentários Eu não tô sabendo qual cor usar E galera Essa caminhonete tem o volante ao contrário O volante é desse lado Parece que a gente tá na Inglaterra E ela quase ocupa todo o espaço da rampa Ainda bem que eu fiz a rampa com quatro blocos Legal Eu quero agora também pular na outra rampa com a caminhonete Só que eu vou ter que atravessar o rio Ah mas é uma caminhonete quatro por quatro Ela vai Vamos agora subir essa rampa Pô essa aqui vai mais rápido Essa aqui é mais legal Essa é mais legal com a caminhonete Beleza Próxima caixa de veículo É um reboque Não eu não quero reboque E eu quero com reboque Reboque é ruim Olha só o carrinho de supermercado Vamos entrar no carrinho de supermercado E vamos lá subir a rampa Vai E o carrinho de supermercado vai rápido mesmo Não caí na rampa Ah não Deixei meu carrinho de supermercado Caí no lago Agora eu perdi ele É só usar a nossa guia Pra ficar alinhado Mais ou menos assim E vamos lá subir a rampa Com o carrinho de supermercado Ele tá indo levemente pra esquerda Mas eu acho que A gente vai chegar antes dele cair Não, não vai Eu tenho que ir um pouco pro lado Corrigir Beleza O que mais será que eu tenho aqui? Esse é um mini carrinho elétrico Olha o barulho dele É barulho de carro elétrico mesmo E ele tem um lugar pra levar reboque Então vamos engatar esse reboque nele Ah não Esse reboque engata Ah engatou Engatou galera Deu certo E cadê minha bancada de trabalho? Tá aqui Vamos pintar agora uma lata de spray Com a tinta azul Com o lápis lazulha E aí eu posso pintar esse carro de azul Isso aí E o reboque vai ser amarelo Tá alinhado E vamos lá Sobe cair Não, cadê meu reboque? Ah tá ali ainda Tá ali ainda meu reboque E vai conseguir Não cair da rampa Beleza Deixa eu ver as rodas do meu carro Ah não Tá começando a chover galera Tá começando a chover Chuva é muito ruim Mas vamos lá Não vou sim subir essa super rampa Vai cair Não, não sai Não sai do alinhamento Não Fica, fica Não, não caí Ah perdi meu reboque Tudo culpa dessa chuva É culpa da chuva Mas eu tenho o poder de controlar o tempo Então eu deixei o tempo normal de novo E agora finalmente a gente vai subir a super rampa com o trator Nosso trator vai ser azul também Porque eu gostei do azul Só agora eu tenho que alinhar o trator com a rampa Porque ele é meio ruim de manobrar Ele não faz tanta curva Não sei como é que vai ser pra alinhar ele depois que a gente já estiver na rampa E vai trator Vai Nossa ele tá Ele tá muito devagar galera Não, não Ele tinha que ganhar mais velocidade Só que também ele é muito pesado É por isso que ele não ganha tanta velocidade Mas vamos lá Devagar Mesmo assim a gente vai conseguir chegar lá Tá quase Três anos depois E Chegou Agora sim Vai fazer um estouro Uma cratera no chão Deveria fazer pelo menos com o peso do trator Ah e tem dois ainda Que eu tenho que testar nessa outra rampa Que são Primeiro Essa moto diferente Que parece uma moto de brinquedo de criança E a outra Que é a moto de terra Eu até vou pintar ela de amarelo Não Acabou meu amarelo Então ela vai ser verde Vamos primeiro com essa aqui Olha o tamanho disso É muito pequena galera Muito pequena Mas ela é rápida Ela é rápida Não é tão rápida que nem um kart Mas mesmo assim vai rápido Cheguei no final Beleza Vou cair em cima do carrinho de bate-bate E a última A mais importante de todas A moto de terra Essa moto é muito legal galera Essa moto é muito boa pra andar na terra Ela consegue se sair bem em todos os tipos de terreno Vamos alinhar certinho com a rampa Que depois que a gente já tá lá em cima Se a gente mexer na direção dela A gente perde o controle E vai Vai moto Beleza Não, não Tô tendo que mexer Cheguei no final Aí Essa aqui é a mais rápida de todas Vamos testar também lá na outra rampa Só que pra chegar na outra rampa A gente vai ter que atravessar o rio Tomara que ela não afunde Vai moto Tu consegue Beleza Aqui tem a guia pra eu conseguir alinhar Aí tudo fica mais fácil Vamos alinhar com essa guia Acho que é assim galera Assim tá perfeitamente alinhado Beleza Vamos lá Vai moto Essa aqui é a mais rápida de todas Essa vai muito rápido Ali em cima tem um negócio que é o BPS Que acho que é a velocidade E galera Essa rampa Esses veículos Isso são do mod Mr. Crayfish Veículos Pra versão Java do Minecraft Quem quiser baixar Como sempre Eu vou deixar o link na descrição E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui Fui